Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E nessa aula, vamos conversar sobre o crescimento econômico. Porém, eu quero ter muito cuidado aqui, porque dependendo do contexto, algumas pessoas, incluindo economistas, podem dar significados diferentes ao crescimento econômico. Na linguagem do dia a dia, quando as pessoas estão falando sobre o crescimento econômico, elas geralmente estão apenas falando sobre uma expansão na produção de uma economia ao longo do tempo. Então, de acordo com essa ideia, se o PIB real está aumentando, podemos considerar que está tendo um crescimento econômico. Mas, de acordo com o contexto que nós vamos falar nesse vídeo, que, inclusive, é algo que você pode ver em uma aula introdutória de economia ou até mesmo de economia avançada, o crescimento econômico não pode ser visto apenas com o aumento do PIB real ao longo do tempo. Afinal, também precisamos falar sobre a produção do pleno emprego ao longo do tempo, independentemente de onde estamos no ciclo econômico. Portanto, mantenha isso em mente enquanto você assiste esse vídeo. Se estamos apenas falando sobre o aumento do PIB real, vamos chamar isso de expansão e não necessariamente de crescimento econômico. E quando estivermos falando da redução do PIB real, vamos chamar isso de contração. Quando a gente falar sobre crescimento econômico, vamos estar falando sobre o aumento da produção do pleno emprego. E, como eu disse, isso pode acontecer de forma um tanto quanto independente de onde estamos no ciclo econômico real. Vamos observar um pequeno diagrama aqui para tornar isso um pouco mais claro. Bem, aqui eu plotei um gráfico do PIB real de uma economia em relação ao tempo. Aqui, em amarelo, observamos como o PIB real está flutuando. E ele está flutuando em torno da produção de pleno emprego. Vamos escolher esse momento aqui, que vamos chamar de T₁. Bem nesse ponto, nesse instante de tempo, temos a nossa produção de pleno emprego, que vamos chamar de YF₁. Repare que a nossa economia está funcionando acima de nossa produção de pleno emprego. Temos um hiato com um produto positivo. Se partirmos desse ponto no tempo e avançar um pouco até, digamos, T₂ bem aqui, teremos o YF bem aqui ainda. Repare que a produção de pleno emprego aqui é uma reta, é estável. De acordo com isso, não teríamos nenhum crescimento econômico de T₁ até T₂, mesmo que o PIB real tivesse crescido. Ele cresceu desse ponto até esse ponto bem aqui. Uma forma de pensar sobre isso é que estamos expandindo enquanto essa curva está inclinada para cima. Mas se a produção de pleno emprego não está mudando, não estamos tendo um crescimento econômico. Os tempos em que realmente estamos tendo um crescimento econômico são os momentos em que nossa produção de pleno emprego está aumentando. Observe que temos isso acontecendo deste momento aqui até esse momento aqui. e observe que isso está acontecendo teoricamente durante uma contração. Temos uma contração bem aqui, onde o PIB real está realmente recuando. Mas conhecendo realmente qual foi a produção de pleno emprego e que fomos capazes de traçá-lo assim, teoricamente estamos experimentando um crescimento econômico aqui, apesar de estar ocorrendo uma contração. Para compreender isso melhor, vamos observar outros modelos que temos estudado em economia. Vamos olhar aqui um gráfico das curvas de possibilidades de produção. Normalmente, os gráficos que a gente vê em aulas de economia são gráficos com apenas dois bens ou serviços. Mas em uma economia real, teremos algo muito mais complexo. Teria milhões de bens e serviços, mas é muito difícil desenhar aqui um milhão de curvas de possibilidade de produção, não é? No entanto, o que esse daqui está nos mostrando é a produção do pleno emprego em um momento no tempo. E isso nos mostra a compensação entre esses dois bens ou serviços. Agora, se estivermos em uma situação onde estamos atrás da curva de possibilidade de produção, teremos um hiato de produto negativo. E é possível que, com o tempo, a gente parta desse hiato de produto negativo de volta à curva de possibilidade de produção. Isso seria uma expansão da economia. Mas, pela definição que estamos falando aqui, que não é o que normalmente é falado nos noticiários ou algo assim, não chamaríamos isso de crescimento econômico. O crescimento econômico acontece quando empurramos para fora a curva de possibilidade de produção, ou seja, quando temos um aumento em nossa produção de pleno emprego. O crescimento econômico talvez ocorra através de alguma nova tecnologia, ou mais alguns trabalhadores, ou recursos, ou apenas instituições melhores. E aí, com isso, somos capazes de impulsionar nossa curva de possibilidade de produção. Esse é um exemplo de crescimento econômico. Então, por exemplo, essa poderia ser a nossa curva de possibilidade de produção em, digamos, t₃, onde o t₃ está bem aqui. E essa aqui pode ser a nossa curva de possibilidade de produção em t₄, onde esse t₄ está bem aqui, e foi onde a nossa produção do pleno emprego aumentou. Também podemos ter a mesma ideia usando a demanda agregada ou o modelo de oferta agregada. Quando estudamos isso, vimos que no curto prazo, por causa de um choque de demanda ou um choque de oferta, nós poderíamos estar operando à esquerda ou à direita de nossa produção de pleno emprego, criando esses hiatos de produção positivos ou negativos. Mas, com o tempo, vamos voltar para essa produção de pleno emprego. E, assim, enquanto a nossa curva de possibilidade de produção não está sendo empurrada para fora, não está mudando, ou enquanto nossa curva de oferta agregada de longo prazo não está mudando, de acordo com a definição que eu estou usando nesse vídeo, não estamos tendo um crescimento econômico. O análogo para o que vimos nessa curva de possibilidade de produção seja, talvez, essa curva de oferta agregada de longo prazo em t₃. Mas, se nossa economia tiver mais recursos, talvez mais população, mais recursos naturais, melhores tecnologias, melhores instituições, talvez seja capaz de produzir mais com pleno emprego. E, nessa situação, nossa curva de oferta agregada de longo prazo mudaria para a direita. E, aí, essa poderia ser nossa curva de oferta agregada de longo prazo no tempo t₄. Aqui, temos a produção de pleno emprego em t₃ e, aqui, a produção de pleno emprego em t₄. Enfim, a grande conclusão que temos aqui é que, independentemente de onde estamos na expansão ou na contração de nossos ciclos de negócios, o crescimento econômico é a variação nessa linha azul. E, se estivermos olhando para a curva de possibilidade de produção, temos um crescimento econômico quando a nossa curva sofre uma mudança. Se estivermos olhando para o modelo de oferta e demanda agregada, temos um crescimento econômico quando ocorre uma mudança para a direita da nossa curva de oferta agregada de longo prazo. E, falando mais uma vez, quais são as coisas que podem causar isso? Afinal, é bom saber isso. Existe uma noção de capital. Tradicionalmente, as pessoas apenas pensam em mais fábricas, mais recursos, mais terras. Talvez isso empurre as coisas para fora e, definitivamente, poderia. Mas definições mais modernas estão pensando em capital humano. Ou seja, se tivermos uma força de trabalho melhor, quem sabe mais educada, uma força de trabalho mais qualificada, isso também pode importar. As pessoas também pensam sobre coisas como tecnologia. Se pudermos descobrir melhores formas de juntar os recursos que temos, também poderíamos aumentar nossa produtividade. E isso é o que chamaríamos de tecnologia em um contexto de economia. Também tem coisas como as instituições, que são importantes. Você pode observar, por exemplo, se a sua burocracia realmente retarda as coisas, se leva uma eternidade para conseguir uma licença para fazer algo. bem, isso pode atrapalhar a produção de pleno emprego. Mas se as instituições se tornarem muito mais eficientes, bem, então isso pode permitir ao país, permitir que essa economia aumente a produção de pleno emprego. Então, todas essas coisas poderiam empurrar a nossa curva de possibilidades de produção. Poderia empurrar a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita. Ou ainda, fazer essa curva azul aqui, que representa a produção de pleno emprego, subir com o tempo. Tudo isso seria crescimento econômico. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! e até a próxima!